Essa é a oferência pro meu O meu pai, o senhor Alan Jones e Oliveira Fernandes Presente nesse teatro O senhor é meu bem Vai falar o ouvido de quem sabe ser Um ombro amigo pra te compreender Que não te joga e sabe te escutar Que não tem peça e sabe te esperar De verdade, vai Sente que o tempo é inteiro Sente que a vida não te esqueceu Seu coração é forte pra amar Sente que Deus está a te esperar De saudade, vai Celebra a vida com teu pai De amor, canta ao teu senhor Ele sempre está disposto a te escutar Vai, celebra a vida com teu pai De amor, canta ao teu senhor Ele sempre está Fiel a te esperar Vai, fala o ouvido de quem sabe ser Um ombro amigo pra te compreender Que não tem peça Que não te julga e sabe te escutar Que não tem peça e sabe te esperar De verdade, vai Sente que o tempo é inteiro Sente que a vida não te esqueceu Seu coração é forte pra amar Seu coração é forte pra amar Sente que Deus está a te esperar De saudade, vai Vai, celebra a vida com teu pai De amor, canta ao teu pai Ele sempre está disposto a te escutar Vai, celebra a vida com teu pai Com teu pai de amor, canta ao teu senhor Ele sempre está Vai, celebra a vida com teu pai De amor, canta ao teu senhor Ele sempre está Fiel a te esperar Fiel a te esperar Te esperar, te esperar Fiel, te esperar, te esperar Fiel